Boa tarde, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Estou aqui na rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, SP340. Pra trás ficou a cidade de Olambra. Aqui já pertence ao município de Jaguariúna. Para quem não viu no vídeo anterior, eu gravei ali passando um pouco pela cidade de Olambra, o portal, o moinho holandês. Coisa rápida. Aqui agora estou com destino a barulhos. A minha casa. Tem aproximadamente 138 quilômetros até lá. No vídeo anterior até havia dito mais ou menos o tempo pra chegar a Olambra, que eu não lembrava. Mais ou menos isso mesmo. Umas duas horas de viagem. Depende do trajeto e do local que você vai sair de São Paulo. Mas é uma cidade que vale muito a pena conhecer, a cidade de Olambra. Chegar assim no final de semana é pra vir passar aqui. Cidade das Flores. Muito bonita a cidade. Bonita mesmo. Uma pena que o tempo não estava muito bonito. Não está, né? Vocês podem ver aí que está chovendo. Dar o ano. Mas eu ainda consegui tirar umas fotos ali pra colocar no canal do Instagram. Na página do Instagram, quer dizer. Pra quem também não segue aí o Instagram, se quiser dar uma olhada lá, tem aí na descrição, na página. Coloco muitas fotos. Mas lá é mais fotos. Fotos das paisagens. Estradas também. Que é o conteúdo principal do canal, né? Estradas e paisagens. Normalmente eu gravo aqui pra colocar no YouTube uns vídeos aleatórios nas estradas. Que eu vou passando. Mostrando um pouco dos lugares. Não fico falando muito porque nem todos os lugares eu conheço. É mais pra mostrar mesmo um pouco pra quem gosta de acompanhar. De ver. E até mesmo pra mim guardar. Em alguns lugares que eu já passei. É bom. E lá no Instagram, como eu falei, eu coloco mais as fotos. Vale a pena dar uma olhada também pra quem gosta aí. Se puder seguir também, eu agradeço muito. Aqui pelo que eu andei dando uma olhada aqui no Waze, como eu vou ir no sentido Guarulhos. Agora são 3 horas da tarde. Se eu for pela Rodovia dos Bandeirantes, dá pra ir pela Rodovia dos Bandeirantes e pegar Marginal. Porém, o horário que eu vou chegar lá vai ser bem horário de pico. Vou pegar um trânsito legalzinho na Marginal. Ainda mais com o tempo assim que tá meio chuvoso. Aqui o Waze me deu a alternativa de ir pela Rodovia dos Bandeirantes e descer a Fernão Dias. Eu vou seguir o Waze, mas se eu fosse por minha conta, eu iria pela Bandeirantes. Por ser uma estrada melhor. A Dom Pedro é boa também. Tem alguns vídeos aí também que eu já fiz passando pela Dom Pedro. Talvez eu faça uns agora também, no caminho de volta. A parte chata é a Fernão Dias. Fernão Dias pega ali aquele trecho da Serra da Cantareira, da Serra de Mairiporã ali. Ele é bem chatinho ali. Tem muito caminhão e a pista não tá muito boa não. Mas eu vou gravando aí, vou mostrando pra vocês. Não vai ficar tudo nesse mesmo vídeo, vai ficar em outros vídeos. Pra não ficar um vídeo muito comprido. A Rodovia tá bem cheia hoje, essa daqui. Quando eu vi tava bem vazia, bem tranquilo pra andar. Vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Como eu falei, vou fazendo outros vídeos. Mas vou colocando... Não vou manter tudo no mesmo conteúdo. Pra não ficar muito extenso. Se assistiu até o final aí, se gostou, dá um joinha aí, curte pra gente. Muito obrigado aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.